A feira do dia 7 tá pegada pessoal, uma feira com chuva. É, tá bom aqui, tá meio mole pra vender poico, mas nós vamos trabalhando devagarzinho, nós chega lá né, se Deus quiser. Tá de quanto aqui patrão? 180 é quanto eu tô vendendo. Mas é graúdo né? Graúdo, bons, poico bons, mas o povo tá meio cabreiro pra comprar agora. Escarroba só é 140, 150, aí fica ruim né? E o sol tá querendo o ajeitado né? É, mas nós ajeitamos, se quiser pode procurar nós aqui que nós vendemos na hora. Qual o contato? Tem não, é aqui na feira mesmo. Quem quiser comprar tem que ver a cabueira. Pode procurar nós aqui, nós vendemos na hora. Obrigado hein? Falou. Tá de quanto ali patrão? 150 arroba. É suíno de qualidade né? Primeiro, primeiro. Mas tem um ajeitadozinho o patrão? É, tem que ter né, se não tiver não vende. Tem que ter o chorinho né? É. Qual o contato? Tem não, só na feira mesmo. Procurar? Desipal. Pode vir pra cá. Capoeira. 150 reais. Arroba. É, Virgílio Lira. Mas tem um ajeitadozinho. Dá pra sair o dinheiro do transporte. Dá pra tomar o café né? Obrigado hein? Valeu. Qual a média de preço patrão? Bom dia. Não, esse aqui eu comprei. O cara só foi entrar no GTA. Ah, sal de quanto arroba? São nove. Saiu tudo por 6.100. Tá pesando quantos quilos? Só quando eu boto na balança. Comprei no pé. Ah, foi a olho como diz no popular né? É, foi no olho. Mas aparentemente uma boa compra. Uma boa compra. Se Deus quiser. Tá levando pra onde patrão? Pra custódia. Próxima a Serra Talhada. Pra abater né? Pra abater no açougue. Aí vai ter uma carne de luxo? Carne boa. Primeira. Vende aí melhor do que farinha. Aí como diz no popular nem cachorro come né? Não que não sobra. Ninguém vai dar o cachorro né? Oxe. Obrigado aí. De nada. Opa, tá de quanto aqui patrão? É hora. Olha os poquinhos aí. Tá de quanto? 260. Esse aqui. Tá com os quilos? É a faixa de 28 quilos. 28, 25. São 10. Mas tem na faixa de 28 quilos, 27. Essa base, essa medida. De quanto o quilo? O quilo é 11 reais. O pessoal ainda quer o... É, ainda quer... Ajeitado sim. Quer, mas aí não pode não. Tem que ser nessa medida né? O pessoal bateu o prego aí? É. Bateu o prego e virou a ponta do bicho. É verdade, é verdade. Qual o contato padrão? Eu, é porque eu tô vendendo aqui aí, a gente não leva pra trás não porque gasta mais a despesa né? Aqui o senhor vai vender mesmo né? É vender, vender. Vender. De repente pode chegar o comprador, já tá chegando aqui viu? Já chegou. Olha lá. Eu tenho outro aqui. Eu tenho outro aqui. Eu tenho outro. Tá de quanto aqui os porcos? Tá de 400. 400. Dá quantos quilos? Dá 45 quilos. Tá de quanto o quilo padrão? Eles tão pagando de 11. O pessoal ainda quer o... Ele quer o churinho ainda. Tal do churinho né? E tem que ter né? Tem que ter. Se não tiver, não vende né? Você tem contato? Tem não, só na feira mesmo. Quem quiser, tem que vir a capoeira. Tem que vir a capoeira. Enfrentar aqui um pouquinho do frio. Um pouquinho do frio. Dá chuva também né? É, dá chuva. Olha aqui. É, Edivaldo Miguel. O Robinho Pereira tá perguntando se tem um churinho. Tem, tem um ajeitado. Agora tem que vir pra capoeiras. É o lugar de comprar barato né padrão? É o lugar de comprar barato. Obrigado hein? Oi? Compaço dia. Tá de quanto, Samuel? É do 200 a 150 Mas tem um chorinho? Tem um chorinho com a mão ajeitada ainda Aí tem que falar em Júnior de Paranatama Não pode esquecer não Que ele agora é gigino e é abusado Mas é um cidadão de bem E lá em Corrente tem Cícero Verdureiro E agora quer que eu fale nele direto E Dídanos, Dídanos, é pra me matar de raiva Isso aí já é de casa É, é gente de casa É, quem quiser comprar A partir de 150 É E o telefone é 9930-9348 Mano, é do Pui Pode ligar Pode ligar Olha, vai aí Tá de quanto a DM? Aí eu vendi a 160 Vendi a uma máquina Não demorou não, né? É, eu vendi logo cedo Porque eu sou um cabelo da mão aberta mesmo Não gosto de esperar É não Ah, quem ficou foi aí? Teve uma ajeitada aqui, né, patrão? Teve uma ajeitada Teve uma ajeitada A conversa foi boa É, pegou É, pegou Aí, vai Segue É, pega, tchau Olha, rapaz Rapaz, pega aqui no peito Rapaz 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 Rapaz, eu já vim na pica Pega aqui pra tu ver Rapaz, pega aí pra tu ver Pega aí pra tu ver Me derruca, meu Caralho Tá de quanto? Tá de 180 180 Foda aí, olha Esse outro Olha o Júlio Acabou Vai Nada, cara Nada De quanto aqui, patrão? 180 Qual o contato? 9 9 9 1 31 8 6 4 Fala com o Fernando Pode ligar Pode ligar Tá de quanto aqui é a porca, patrão? Eu tô aqui a 1.100 É uma lapa de porca, né? É, hein? Dá quantas arrubas a bicho? Eu tô valendo umas 8 arrubas Rapaz, tá saindo por quanto? Oi Tá saindo de quanto quilo? Tá saindo baratinho, né? Saindo da... 7 conto? É, dessa base, né? É preço litoral, né? É E aí ainda tem o... Ainda tem o chororô Ô, rapaz A gente sabe quem tá ali dando uma olhada, né? É verdade Tá de quanto aqui? Eu vendo a 170 aqui, patrão Arroba Arroba Ah, seu contato, patrão O DDD 8173259042 Fala com o Jair Se compra e venda Pode ligar Pode ligar Qualquer hora Ah, de quanto aqui, moral? Eu não, eu sou o dono não Sou o dono não Ah, tá de boa Tá de quanto aqui, patrão? Hoje tá de graça Hoje tá de graça Ninguém quer não Aqui agora não perguntaram o preço não Aqui agora ainda não perguntaram o preço Era pra vender não Nem o preço perguntaram Nem perguntaram, não perguntaram Hoje tá ruim Hoje tá ruim Tá meio cheia a feira, né? É, esperar a vez chega o comprador Não é por causa Arroba Aham Vem se vendo, né? Tem que escapar, né? É, senão fica difícil, não fica Tá de quanto arroba? 150 pra trás É, o pessoal ainda quer o tal do... Do chorinho É, ainda tem choro ainda Ainda tem o choro, né, padrão? É, ainda tem o choro ainda Já vim falar com o Zé de Natal E diz que nós conversa Pode vir pra cá Pode vir pra cá Conversando que entende Tá de quanto aqui, padrão? Não é meu não É dele aí É do Fernando Desse de óculos, lá aí Tá dando uma pesquisada, né, padrão? É, 150 a roupa O pessoal ainda quer o... É O ajeitado 5 É, 150, 155 Tem que ter o ajeitado, né, padrão? Tem que ter o ajeitado Não tem nada Tem que ter o ajeitado Tá de quanto aqui o caprino, padrão? O caprino dá quase 100 Agora é um bicho bonitão, né, rabanho? É É do menino ali, ó Tá vendo? O meu já vendia as cabras O cabra já o levou Só vendeu rapidinho Foi Você vai pra casa agora, né? É, agora ir pra casa tomar café, né E ir pra casa trabalhar Nesse friozinho, né? É, opa Tem que tomar um café É verdade Tá de quanto quilo? O quilo é 23 É Mas o pessoal ainda quer o ajeitado É, pra 22 eles querem O chorinho aqui é bom, né, padrão? É, é verdade Aquela coisa que não chora É Não mama, né? Oi, aqui tem um bicho bonitão, né? Tem Foi vendido agora, viu? Ah, pô É o carneiro 6,50 Dá o quê? Uns 40 quilos? 30 quilos 30 quilos É É um bichão, né, rabai? É E tá de quanto quilo, o carneiro? É, 22 também Hum O cara botou a 22 Nós lavamos a 23 Hum Mas aqui foi Aí o cara vendeu por Por 650 Já tá contando é o dinheiro, né? É verdade O tal do faz-me-ri É, isso mesmo, né? Opa, obrigado, hein? De nada Obrigado a você Tá de quanto aqui, patrão? Oi Tá de quanto? Meu filho aqui tem 250 acima 250 acima Era de Jona, pô É, né? Não era aquela bem albrada de Jona Não É uma morregada boa, viu? É uma morregada de primeira com a tarde Qual o contato, patrão? Meu amigo, eu tô sem contato Só na feira mesmo Quem quiser comprar Tem que ir procurar, né? Não, foi Na feira E chegando aqui tem negócio Tem negócio Tá em negócio na hora É pra queimar a roda do povo Hoje, hoje Tá de quantos bodes, patrão? É do menino ali Não sei não Aqui tá de quantos, cidadão? Aqui tá a partir de 200 reais 200 contos já tem animal Tem Contato, patrão? Não Tá de quantos borreguinhos? 170, patrão Tô pedindo Patrão, tá dando olhadinha Tô dando olhadinha Tu vende a 130 Não, vende a 160 130, que é o dinheiro? 160 Pô, botou e tá pegado Tá pegado Pra ganhar a bolacha, né? Tem que ver se escapa, né, padrão? Pô, gente, pra escapar Todo mundo tem que escapar, né? Ganhar uma coisinha Eu quero a 130 Ele quer a 160 Eita, pagou a 30 contas É muito dinheiro, né? Eu vou vender a 150, quer? Olha A 150, se eu comprar, eu vendo Olha lá, Priscila Maria A 150 dá pra você ganhar o 100 É, Mazinho Silva Tá chegando perto, né, padrão? Tá chegando perto A 130 Dá 390 Dá, não, só dá 150 450, os três Já fez a conta Vou pegar a conta, 400 Ô, Ian Ô, é a vendedora 400 não dá nem pra Quero de dinheiro Aí não dá pra ganhar o açúcar Pra ver se eu vou ganhar o açúcar Se eu quiser, não é o campo É, já arredondou, né, padrão? 400 conto Três borreguinhas É, o negócio tá em 50 reais É, eu acho que não vai sair não É, Mazinho Silva Antônio, Júlio O comerciante tá dizendo que aí Aí não dá não Aí eu quero também pra ganhar o açúcar É Cada um tá puxando aqui o cobertor, né? Isso, é 150 dá pra você ganhar o seu ainda nela Olha E Deus ajude que você ganhe 450 Você ganha o seu E Deus ajude que Deus abençoe que você ganha o seu Você tem que ganhar o seu, eu ganha o meu Ganhando o meu, pode É Não é não Os borregos tão bonitos, né? Tão bonitinhos Três borreguinhas Tudo criadinhas já Ah, é tudo fêmea? Tudo fêmeazinha E aqui, gente Ah, se fosse macho era... Se fosse macho eu comprava Já tava pegado nos 450 Tava pegado Se fosse macho era 200 pontos Pô, rapaz, aí já era 600, né? Vale a 200, 110, 120 Se fosse macho era O negócio muda muito, né, patrão? É Quer os 400? 450 Dois por outra hora, né? Aí deu na pedra, né? Né? Deu na pedra, pessoal Tá de quanto aqui os burros, né, patrão? Olha aqui, 250 aqui O grandão ali, certo? Venderão 700 É 25 subindo, né? Tá de quanto quilo, patrão? 23 a esquerda, né? Aham Tem a uveia gorda também aí, ó E aí, Gaguinho, tá bom? Ah, três marrom Aquela, aquela Valeu, pegou Conta o trânsito Obrigado Qual o contato, patrão? Não, é aqui na feira, viu? Procurar Procurar o Zézinho aqui Pode vir pra cá Pode vir que nós... Valeu, obrigado Essa, essa e essa Vê, essa aí Essa aqui é uma Essa daí Essa E essa Essa vermelhinha aqui, ó Conta um para o outro Essa pertinho Vou dizer, é 800 os quatro 650, tu vende? Não, 150 quanto não matei não Não, mas não é 150 não É, mas... Olha o tamanho da boega 650 que é o dinheiro Quer vender a boega pra que eu falei? É, é comprado Ó, não entregou, rapaz Olha lá Quer vender o teu? Tá comendo um ral Não rendo não Quer vender o teu? Quer, quer Quer uma Tá, tá A partir de quanto, patrão? Olha aí Aí tem 180, 200 Tem essa aqui de 520 Tem aparelhinha ali de 400 Tem aquele marco de 350 É, mas tem nada não Quem quiser, vem pra cá Vem pra feira É, aqui nós temos Bicho pra vender Eu comprei Olha, é o meu De quanto aqui os bodes, patrão? Isso aí é a partir de 250 220 Hum, todo preço aí O caba chegou, botou preço, levou Levou Aí tem preço aí Tem contato, patrão? Não, só na feira mesmo Procurar? José Adilson Pode vir pra cá Pode vir pra cá Pode vir pra cá Qual a média de preço aqui, cê tá dando? Olha, Zé A partir de quanto, Zé? Opa, é a partir de 300 250 Depende do produto O Rao tá cheio pela tampa Tá, já vendemos um bocado já Dependendo do produto aí Com o caba escolher Que nós diz o preço correto É, diz coro então, né? É Qual o contato? Oi? Qual o contato? O contato é 91701652 O pessoal tá elogiando o Zéu, dizendo que ele é desenrolado, hein? É, estamos aqui na feira, né? Tem que ser desenrolado, né, Zéu? E ainda tem um chorinho Tem um chorinho aí, tem um chorinho Aqui, canal Porca JC Tá de quanto quilo, Zéu? O quilo é uma média de 20, 22 o quilo O pessoal sempre pede desconto, né? É, com certeza Tem que ter o choro, né? Se não Quem não chora Não mama É desse jeito É, Darlan Olha aqui, rapaz E tem caprinos de luxo Tá de quanto esse bonitão, patrão? Ô, meu patrão Tá de quanto? Como é que tá? Isso é 300, quanto? 400 Mas tem um chorinho, malzambico, né? Chorinho devagarzinho E vai-se embora, né? E nessa chuva o caba chora que só, né? Chora que nem a boba E hoje deu o bicho que nem Pioninho, cabeça de bode Mas até tem gente dando uma olhada, né? É, justamente, é verdade Hoje tem muita gente comprando também, né? É, é Ó, e aqui tá de quanto? Aí tá 250, 300 350, isso é maior, né? É, safado Quem quiser vender Tem um chorinho que os caba estão com a peste de sabido também, né? Tem mais ninguém bobo não, né? É, é isso Olha aqui Mas não pode voltar pra trás não Tem que vender de qualquer jeito É, Vicente de Paulo disse Pra frente é que se anda É, deixa E ele é carreta Quem anda pra trás é caranguijo, né? É, desse jeito, né? Vicente de Paulo Vicente tá na carreta É verdade E o Antônio Júlio tá por aqui Quem quiser vem pra cá Quem quiser encosta perto de nós Que faz negócio Deus quiser Obrigado aí, viu? Valeu Tá de quanto os cabrinos, patrão? Ô, meu amigo A partir de quando aqui? Aqui tem todo o preço, patrão Tem de 600, de 700, de 500 Que quem manda é o comprador Agora é animal bom, né? Agora aqui é raça É qualidade É coisa extra Qual o contato, patrão? É, 819-9132-3465 Uma cabra de raça aqui Com muito leite, né? Olha o bobo Quatro litros Quatro litros Nem tem vaca que nem produz isso, né, patrão? Não, tem umas lá que não tá dando no cuscuz, não Paga o que como, não, né? Não, não Precisa de soltar na estrada Aí, rapaz Cabra de quatro litros Quatro litros, benção É 800 reais, ela Pra vender barato É coisa extra Muita raça e qualidade Quem quiser pode ligar É 819-9132-3465 É uma cabra de luxo, né, patrão? É, patrão, a cabra é bom A caluma aí é Quatro litros de leite É, é bom, é não? A cabra é bom Vou botar o cuscuz no fundo, né? É foda, o quê? E a cunha, pessoal